Estamos aqui com o Vitor Camejo, o Rominho Braga, o Murilo Couto, eu sou o Osmar Campbell, nós somos o Empera Rede. Hoje comentando histórias com ele, Nando Vianna! Bravo! Bravo! Aê, que alegria! Nandinho! E aí, tudo bom? Que alegria! Que alegria ter você aqui, meu amigo. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa pra mim aqui, olha só. O que que aconteceu? Hoje eu vou contar uma história, mano, que assim eu nem sei como é que eu vou contar essa história, assim. Eu nunca... Dependendo do quanto que o Nando tiver fumado, pode ser que esse vídeo dure três anos. Pode, pode. Na verdade, quatro anos e vinte semanas. Tem que... Eu tô... É uma história, assim, que eu contei sempre pra amigos, assim, pessoal, sabe? E agora, depois que eu tenho contado pra amigos, tá contando pra gente, né? Agora eu tô contando pra vocês. Baixei um pouco o critério, mas o... A realidade é que eu tô com a... O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha 19 anos, né? Cheio de sonhos. Aí eu tava um dia... Eu tinha namorada que nunca me dava, entendeu? Assim... Eu entendo ela. É, tipo assim... Eu vou mudar o nome das pessoas nessa história, tá? Ah, não, não. Dá o Insta logo. Arroba. Vou dizer que o nome dela seja Carla, tá? Essa namorada. E a Carla não me dava, mano. Não me dava. E a gente já tava namorando um ano e pouco. E como é que tu pedia pra... Como é que era o argumento? Eu falava, ô, dá aí. E ela não dava. Achei que ia me pedir, ó. Ô, Carla! Eu te amei. Mas quem resistiu? Vamos resistir com isso. Mas e se ela já chegou na menopausa? Hoje em dia? Não, ela era nova. Por isso que ela tava meio segura. Nova como? Ah, sei lá. Ela devia ter... Não, ela já tinha idade pra transar. Só que não tinha idade. Mas qual o teu critério? Não, ela tinha uns 18. Tinha uns 18. Tinha uns 18. Não, não. Tinha uns 18. Ela tava cinco aninhos pra fazer 18. Só que, irmão... Só que não dava. E aí eu já tava... Eu namoro que era super... Tu experimentou eu lavar o pau? Tomar um banho? Às vezes pode ser isso, né? Pode ser. Tem isso. Cancro mole. Aí a... Não, não. Sabe o que é? Eu gosto de ti, mas não gosto de queijo. Tô entrando com o Gonzalo. Certo. Aí ela... Eu cheguei um dia e o nosso namoro era bem estável, assim. Só que a gente tava um ano e pouco. Não acontecia nada, né? Era sempre uma merda. Daqui a pouco ia pegar dengue, assim. O namoro parado, assim. Aí eu tava... Eu cheguei um dia pra ela, assim. Eu já tinha terminado naquele um ano e pouco, umas 11 vezes a gente tinha terminado. Caraca, todo mês. A gente terminava praticamente sempre, assim. Era o aniversário, né? Aí ela... Era. Ela não pegava a segurança de dar também, porque o namoro tava todo sambando. Aí... Aí chegou um dia. Aí tu corta a cena, o que acontece? Eu tô no terceiro ano. Aí eu tinha uma colega minha, lá do colégio... Caralho, mas essa trans, ela ia transar e eu ia investir numa empresa. Não, esse mercado não tem segurança também. Vamos apostar em alta. É, tu tava transando com a Betina? Não é um bom investimento. É um bom investimento. Esse gaúcho desempregado. Vai lá. Daí eu tava louco pra fazer um investimento e colocar na caderneta de poupança. Botar um... Bem que tu falou que tu era da turma do fundão, né? Era o primeiro salão. Aí, cara, eu cheguei pro... O que aconteceu? Pro conto da cena, eu tava no terceiro ano e tinha uma colega minha, que é... Vamos inventar o nome dela aí. Betina. Betina. A partir de agora, Betina. Betina. O que aconteceu? A Betina era uma amiga minha que eu achava super gatinha no colégio. Ela é mesmo. Eu queria pegar ela até e tal, só que ela não... Como todas as outras pessoas, não queria me pegar, assim, né? E ela não tinha um milhão ainda. E ela não tinha um milhão ainda. Aí a Betina chegou um dia pra mim e... Entendeu pra Betina e falou, vou investir. Vou investir, isso. Vou lá, vou lá. Aí eu já me perdi aqui. São os efeitos. Comigo, o comentário de história é mais difícil. Quando eu vejo... Ah, eu tava na escola, sabe como é que é de um dragão? Parece que me embaralharam no meio, assim. Não, anda pra lá. Eu vou pra lá. Eu não sei com onde eu tô indo. Não comenta que me desconcenta. Não, vambora. Continua. Você é tua vida inteira, né? Cara, o medo que eu tô de passar um carro ali, ele vai ficar que nem aqueles coelhos que vê o paró, assim. E morre atropelado, né? É tipo pre-á. Aí... É pre-á. É pre-á que chama. Aí eu tava... O que que rolou, irmão? Eu tava... A minha colega... Tinha com a minha Betina lá. A Betina, ela... Ela um dia... A gente tava... A gente falava... Ela voltou pra minha colega. Tinha a minha... Quem que é a Betina? Eu quase falei o nome dela mesmo agora, pô. Vai sair, vai sair. Na hora que falaram a Betina, eu disse que bom que é a Betina. Nossa. Ai. Que bom que me lembraram. A gente arranca já, já. Vai, vai, vai. Não, não. Não posso. Não posso contar. Aí... Nem o Murilo é assim. E você comentando a história vai ser ajudando o Noia. Betina. Ó. Na escola. Você tá na escola. Ó. Já pediu ajuda, já. Já pediu ajuda. Boca seca, Nando. Com boca seca. Tô com a boca seca. Daqui a pouco ele vai querer um sanduíche. E um bolo. Enfim. Eu e a Betina tínhamos uma amizade muito boa no terceiro ano. Eu não tinha muitos amigos, assim. Eu tinha dificuldade de socializar um pouco na época. Mas tu não lembrava a cara das pessoas. Não, não. A maconha não tinha chego ainda na história. Aí eu... Daí um dia eu falando com a Betina, a gente tentando... Ela falava as coisas de sexo, que ela queria transar, não tinha transado ainda. E a gente tinha uma amizade até. Mas era aquela amizade colorida, na real, tá ligado? É aquela amizade que eu tava... Eu tava querendo ver se caiu um rebote pra eu pegar, tá ligado? Não, peraí. Mas só tudo. Você tinha pegado ela? Não, ainda não. Então não era uma amizade colorida, não. Não, era uma amizade, caralho. Era só na tua cabeça. Não, a gente tinha... Era só um cara desesperado. O Murilo tá falando com propriedade. Isso, eu tinha muita amizade colorida. É verdade. Eu falava pra ela não é colorida, ela não. Tá bem preto e branco. Tá mais pra 50, tô de cinza. Amizade... Aí que... Eu pensei um negócio agora... Eu acho que tu só era daltônico, Nando. Só era daltônico. Eu não sou ruim com mulher, eu sou só daltônico. É isso, é isso. É verdade. Aí o que aconteceu? A... 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 A Betina. A Betina. Na real, eu já tinha ficado com ela uma outra vez, numa situação muito constrangedora. Bem lembrado. Eu... Bem lembrado. A gente lembrou, não me sabia. É bom, é bom. É bom. Nossa senhora. É que ele me deu um lance legal pra eu falar. Esse vídeo o Ministério da Saúde vai pegar e vai patrocinar. Vai passar. Maconha te deixa assim. Então, eu quando eu tava... A Betina devia olhar nessa hora no meio da história e falar, Nando, você já me comeu 12 vezes. Betina, uma vez eu tinha ficado com essa Betina o dia que eu convidei ela pra lá em casa e aí os meus pais... O Paulo do Nando é a Dori, né? Hã? Quem? Eu era... Quem é? Quem é você? É você. Hã? Oi? Imagina? Imagina? Oi? Aí a Betina uma vez foi à minha casa e a gente tinha ficado com os meus pais e viajava pescar. Aí eu falei, não, vem aí, porque eu disse, vou ficar sozinho, né? Vai ser legal. Isso foi antes, né? Aí a Betina foi lá em casa e meus pais resolveram não pescar nesse dia, né? Eu tive esse erro aí. E aí a gente até se beijou e aí deu uns amassos. Ah, Betina, meus pais não foram pescar não, então ficou a vara. Aí meio que eu mostrei o pau pra ela também, aconteceu alguma coisa nesse dia. Ela mostrou o pau pra ela? É, alguma coisa a gente combinou nesse dia, tá ligado? Tu comeu ela nesse dia? Não, calma, a história é muito pior que isso. Então se tu tivesse ido pescar, tu teria pego mais piranha. Não, 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 ela era ótima. Aí eu tinha ficado... Aí o que aconteceu? Eu já tinha esse trato com ela de ter ficado uma vez e tal, não sei o que, a gente falar de sexo. Fomos assistir os filmes franceses, que a gente achou que ia ter putaria. Ah, revolução francesa. Já ouviu falar em brasileirinhas? Aí. O cara botou um documentário de revolução francesa. Aí a gente foi lá, na época não tinha... Ver Manoel e na sexta, era muito tempo pra esperar, né? Aí a gente assistiu... Era um dia de cinema francês e a gente foi lá assistir e a gente pegou justo o único filme francês que não tinha putaria, sabe? E saímos super frustrados. Chamaram o Padre e Jesus. É, a gente não tinha entendido pelo cartaz, né? Mas enfim. Aí a gente chegou e saiu de lá, eu conversando com ela no carro. O cara querendo putaria com o filme francês. A gente, a gente fez isso. O que que é internet? A gente tava... Não tinha internet, mano. A gente tava precisando de internet. Eu tava lá atrás, assim. Não, eu tava morando no Belo Horizonte nessa época. Eu morei seis anos lá, na minha adolescência. Aí, o que aconteceu? Eu saí conversando com ela no carro e eu falei pra ela assim... Por que tu dependeu do filme pra pegar ela? Eu falei assim... Não, não é pegar. Eu não tinha pegar. A gente foi assistir mesmo. Pagar o cinema, pagar o mesmo. Não, não tinha nada do papo. Era conversa de putaria, assim, falar... Vamos ver o filme, vamos lá. Aí foi ver. Não tinha nada de putaria. Aí eu peguei... Nenhum sentido. Acompanha. Aí a gente entrou no carro. A gente entrou no carro. A gente tá tentando, caralho. Não é essa de putaria essa. É uma putaria sem putaria. Tu tem peito? Tem. Não. Não é. Tu tem piroca? Tem. Legal. Mostra piroca. A gente tava numa... É que vocês atralharam a história. Acabou que o lance de eu ter ficado... Ela atrapalhou. Mas pensa que eu e a nossa pegava. Ele sempre falava o lance de sexo. Aí a gente foi assistir o filme francês. Continua, mas vai comigo. Deixa aí. Aí chegando conversando com ela... Eu falei pra ela... Pega no meu peito. Tá bom. É só levanta a bronca. Só pra pegar aqui. Aí um dia... Caralho. A Betina falou assim pra mim... Ô, eu vou conversando no carro. Nesse dia eu falei... Ô, nunca fui num motel. Aí eu falei... Pô, nunca fui num motel. Que a Betina tinha um azar pra perder a virgindade. Que ela já tinha tentado... Dois namorados, mas ela tinha desistido. Daí tinha chorado, não tinha dado. Aí o terceiro que ela quis dar, o cara fugiu. Que isso? Que isso? Sei lá. O cara saiu correndo. O que isso? A xereca maldita. Eu tenho certeza que ela tinha uma xereca. Ela baixa a calça. Aí, eu vou morder seu pau. A Betina dava muito azar pra foder. Ela nunca conseguia. E ela até tava ficando menino do colégio lá também. Eu acho que ele era gay na época. Ele não sabia. Ele parecia o quem humano. Não, esse foi um outro. Um quarto elemento. Que também não transou com ela. Então ela tava frustrada. Caraca, meu amor. E aí eu tava falando... Xereca a coisa. Xereca. Xereca a paranormal. Xereca a gente atrás do Nando. Aí a gente foi pro... A vagina assassina. A gente conversando no carro. Eu falei, vamos conhecer um motel, então? Ela falou, vamos conhecer um motel. Quando eu não conheço um motel, eu disse, eu também não. Vamos marcar sábado que a gente vai no motel junto. Tem um que tem uma decoração linda. Não, não foi. A gente tava no carro nessa hora. Eu tava vindo pra cá. Eu tava namorando, né? Nessa época. Que história é essa? Ah, eu não comentei isso, né? Com a menina que não me dava, porra. Ah, a Carla. Aí, a Carla. Que bom que vocês lembraram esse nome. Ninguém te dava nunca. Era ela que não me dava. Nossa, quase que eu errei de novo. Aí ela... Aí Carla chegou... Tu acha que tu lembra o nome verdadeiro dela? Lembro, lembro. Claro que não. Tu acha que tu lembra. Lembro. Aí ela chegou um dia... Claro que eu lembro. Eu sigo ela no Instagram pra caralho. Aí... Superestal. Acabou de casar. Aí a... Casou virgem. Virgem Maria. Aí eu vou... E o pior que ela não escolheu esperar, sabe? Esse que é o pior. Eu vou me confundir com o nome dessas minas agora nessa história. Aí... Só tem duas, caralho. Eu sei. Cara, tá dizendo que nem tem porra nenhuma ainda. Aí eu... Eu com a minha ex-namorada... Tem quatro mulheres aqui. Nenhuma quer dar pra você. Aí tá. Aí eu tava namorando quando eu combinei isso com a Bettina. Ela falou, pô, vamos no hotel, vamos, mas eu tô namorando. Aí ela foi pra casa. Eu dei um jeito e eu terminei com a minha namorada. Terminou? É, na sexta, na sexta-feira. Pra poder ir num hotel com a outra. Pra poder ir num hotel com a outra no sábado pra visitar. Entendeu? Isso. Vai decorar. Não, mas o namoro era essa que terminava 11 vezes. Aí ele se namorou, entendeu? Ah, tá. Terminava na sexta, ia no hotel no sábado com outra pessoa. E voltava na segunda. Tá certo. E ela fazia igual na volta também, tá ligado? Era tudo atravessado. Aí a gente... Na verdade, nada era atravessado. A única coisa que não fazia era atravessar isso na outra. Nessa brincadeira, o Nando terminou 11 vezes, ela transou 11 vezes. Ela tava ativa lá. Correndo por fora. Ela tava treinando pra ti. Tava. Tava aquecendo. Aí eu cheguei, irmão. E o que que aconteceu? Chegou sábado, eu fui pro motel com a... Com quem? Com a Bettina. Aí a Bettina chegou conversando durante a semana. Agora é maravilhoso. A Bettina conversando comigo durante a semana. Ela falou assim, olha, vai ter banheira no motel. Eu falei, vamos pegar um com banheira. Ela falou, bah, não sei se eu vou ter coragem de ficar pelado na tua frente. Vou levar um negócio de... Biquíni. Biquíni. Isso. É. Maior, né? O casal tá conversando e me atrapalhei. Na época era maior. Mas vou levar o biquíni porque eu não sei o que que vai ser. Beleza. Então eu tava no clima de tipo assim, vamos conhecer o motel mesmo, tá ligado? Vou levar minha... Eu levei esse espírito, assim, tá ligado? Eu disse, é, conhecer motel mesmo. E a gente chegou... Qual filme tu quer que a gente assista? Vou levar um DVD. Lá tem um filme que eu não quero ver, não. Aí a gente chegou lá no tal do motel. Entrou no motel e o que que ela tinha falado durante a semana? Vou treinar, fazer um striptease pra te ver como é que é. Porque eu nunca treinei. Aí eu disse, olha, legal. Você é só amigo. Mas aí eu disse, não, talvez tenha uma chance. Eu já fiquei, só, eu tenho chance ou não tenho. Mas tinha o biquíni. Mas tinha o strip. Eu fiquei na dúvida do que que era. Que dúvida é essa, cara? Tu tá indo pro motel com a mulher, ela vai fazer um stripte. Será que é isso? Essa dúvida é que me mata. Eu me tiro um som. Aí quando eu vi que ela tava com a cheira aqui agarrando no meu pau, eu falei, será que é isso? Essa amizade tá muito colorida. Ai, chupando meu pau faz meia hora? Ela quer transar, eu acho. Aí o que que aconteceu? Ela entendeu errado a nossa amizade. A gente foi pro motel, eu cheguei no motel, ela falou, ó, trouxe um CD pra... De preparo. Trouxe um CD... Trouxe um CD pra fazer o strip. Eu tô com a sunga do meu pai. E o negro... Eu tinha emprestado a sunga do meu pai, que eu não tinha a correca bonita pra ocasião. Caralho! Era aquela sunga... Não, não era sunga. Era aquelas... Como é que chama aquelas? Samba canção, era samba canção. Era sunga. Sunga? É, eu falei, é samba canção. É, samba canção. Quem falou, vai botar música? Eu trouxe um samba canção. Ah, é, foi. Cara, agora eu tô surpreso do Rominho e eu consegui transar. Aí cheguei, mano. O que que aconteceu? Cheguei no motelzão, né? Que estilo, moleque. Me deitei aqui, bonitaço, assim, na câmera. Diz, vou fazer o... Não, eu ainda não tava de samba canção. Eu tava de suspensório ainda. Ele trouxe a samba canção na porchete. Tirei meu crocs, né? Disse, vou dar show. Aí, cara... Passei um gel. Aí eu deitei, ela pegou o CD, era o CD das Spice Girls. Aí... Não consegui nem transar, que cansei fazendo a coreografia. Aí... O Nano levanta, eu sou a Mel B. Dançamos por duas horas. Dançamos. Depois foi o Backstreet Boys. E pá, 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 maratona. Não, ela pegou e começou, ela começou, botou o CD e começou a deixar aquela música To Become One. Você lembra aquela? To Become One. Vocês lembram essa música, porra? Não, e essa? Essa... A única coisa que tu lembra dessa música. É, de tudo. Dois virando um, porra. Não, sabe? É, então. Dois virando um, tu sabe que é um código aí, né? Pra sex. Aí... A menina só faltou segurar a bandeira de buceta. Me come, me come. Uma seta. Eu acho que não entendeu. Dois virando um, é. Eu acho que ela quer ficar sozinha, eu vou embora. Era dois. Virou um, eu vou embora. Aí o cara. Eu preciso de mais um sinal. Com aquelas armas vermelhas. Tipo náufrago, assim. Jesus desce e fala, enfia, meu amigo. Ela tava fazendo sinal de fumaça com fogo que ela tava saindo. Marcou um xílio, assim, ó. É, parecia que ela queria. Aí... As suas danças começaram a bater palma, ele falou, quem é? Descendo aplaudido. Tudo alagado lá, cama toda. Ligaram a banheira? Ainda não. O Hotel Veneza, né? Só eu. O Hotel Veneza, que era só água. Água. E barcos. Tô deitado. Deixou deitado com a canção do meu pai. O Nanda achou que era Pokémon que tinha um escorto lá. Escorto. Aí ela começou a dançar To Be Come One. Começou a tirar minha roupa. Aí tu pegou o encarte. Deixa eu acompanhar a letra. É, fui. To Be Come One. Vai ler To Be Come One. E To Be Come One lá. E aí quando eu vi, ela tava... Eu acho que ela ficou de calcia. Eu não me lembro. Faz muitos anos. Tu não tava olhando. Aí eu tava... Tu lembra a música. E não lembra a letra. Lembra a letra. Tu não lembra? Eu tava com os peitos de fora. Não, os peitos eu lembro. Tu lembra a coreografia? Faz aí. Lembra a letra. Não, mentira. Aí, pô, Space Girls é inesquecível. Aí... Mentira, mentira. Aí ela começou a fazer a tal do striptease. E eu sei que ele ficou super... Opa, falei errado aqui. Opa. A Bettina, a Bettina, a Bettina, a Bettina. Bettina, a Bettina. Vamos. Cortou essa parte? Voltei daqui? Não. Bettina chegou e começou. E aí ela subiu em mim, mano. E daí eu tô deitado nessa. Ela começou a fazer uma dança louca. De calcinha, se eu não me engano. E o peito de fora. Se eu não me engano. E eu não podia... E eu não podia encostar, entendeu? O combinado é que, por enquanto, eu tava só curtindo o visu. Só pra gente botar até reais. Ela lembra. O teu pau combinou isso? É igual... Não, não. Ele tava de boa. Cara, imagina esse clima. A mina dançando lá. Aí o dano vai... Tira a mão de mim. É, parecia que tinha levado um mendigo pra ver a sessão de frios, sabe? Que eu fiquei só com água na boca, assim, ó. Aí ela começou... Ah, um monte de queijo bonito. Os apresuntados bons. Aí... Ela tá aqui fazendo a dancinha, parceiro. E daí... E tu com o baguetinho, sabe? Só um mostinho. Essa aqui é estadia. Aí, cara, daqui a pouquinho, ela deixou botar a mão, não sei o quê. E daí eu peguei, embolotei, começou a se pegar. E se embolotei. Fui tirando minha roupa. Ficar com a sunga do meu pai lá, que eu falei. Tirando. Aí eu tô tirando a roupa, comecei a... Não, não, não. Pera aí. Eu tenho certeza. Tá. O que que roupa? Tu tava de sunga. Eu tava com a canção. Não, não, não. É só a canção. É só a canção. Eu falei errado no início, daí eu tô falando até agora. Mas eu tenho certeza que na hora de tirar esse tênis, foi o tipo... Não, pera aí. Tipo o Kik, se preparando. Pera aí que tá difícil aqui, pra mim. Foi tipo isso. Aí eu peguei e começamos a se embolotar. Tirei a roupa, não sei o quê. Aí eu fiquei pelado e ela ficou pelada. E aí eu comecei a fazer umas bagunçadas lá, não sei o quê. Eu acho que é bagunçar mesmo. Peguei a piscina da banheira, comecei a... Desarrumei a cama. Joguei o travesseiro pra cima. Quebrei o saco de sinuca que tinha. Baguncei o quarto todo. Aí foi, cara. Eu dei uma encaixada. Aí tava rolando, eu dei uma encaixada. No que eu dei uma encaixada, eu senti que ela disse, opa, que isso, a gente é só amigo. Realmente, vai rolar. E eu falei, bora, né? Uh, pra dentro. Vamos, vamos, sigo? E ela falou... Aí eu lembro direitinho que ela falou assim, pode colocar tudo. E eu falei, porra, pode colocar tudo? Espera aí. Aí eu levantei, mano. E fui pegar a camisinha, tá ligado? Que tava na cômoda, meio perto, assim. Sexo consciente. Só que era um perto, que não era tão perto pro meu pau. Caralho. Do que no que eu andei? Eu andei dois metros, mas pro meu pau foi seis meses e oito dias, assim. O meu pau se estragou na viagem, tá ligado? Ele se estragou. E eu tava com o pau do raço e foi buscar a camisa. Quando eu voltei, eu já vi que já tinha alguma coisa... Pegou dengue. Não sei o que aconteceu. Pegou. Pegou dengue. Foi aí que tu pensou que a vida não tá nem... o teu planejamento foi. Cara, aí eu peguei aquele... O pau falou, vocês combinaram que não iam se encostar. Não tava pronto. Eu sigo o contrário. Eu ainda tô namorando com a menina ainda. A minha cabeça tá lá. A menina ouviou e falou, calma, a culpa não é sua. A culpa é do Cabral. Tu tá pegando todas as coisas que eu fiz e voltando, né? A culpa não é sua. A culpa é do meu pau. A culpa é do meu pau. Cara, aí eu fui botar a camisinha e eu ainda não tinha... Na época, eu era muito novo, não tinha tanta camisinha com os tamanhos diferentes que hoje em dia tem, né? Hoje em dia você consegue jogar... O teu pau tá duro, tu até joga e cai inteira, porque hoje em dia tem umas... Hoje em dia tem... A barra do Gugu. 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 Nossa, tem uma camisinha que eu já vi. A referência de transa do... Não dá uma quermesse. É uma vez do ano só. Vou comer! É mentira! Olha a cobra! É mentira! Tá mole! Nossa, eu morei com... Só tem um pamonha aqui. Gosta de Maria Mole? Aí o que que aconteceu? Eu peguei e fui botar, e aí ele desandou, e ainda era apertado, aquela que vai ficando errado, e aí quando... Parece o Vice Ventura saindo da bunda do rinoceronte. Parece. Parece que o teu pau ia roubar um banco. Tava mascarado, meu pau. Tava mesmo. Botei a camisinha, deu encaixada, aí parecia que eu tava jogando a sinuca com a corda, tá ligado? Porque o pau... Sabe essa expressão? Que o pau começa a entortar e não acertar. Falou, vai de lado, vai de lado, porra. Eu disse, vai, vai. Vai, vai, vai dobrado. Todas essas coisas. Bota o Spice Girls de novo. Bota o Spice Girls. Bota o Spice Girls de novo. Eu tenho o Tube Come Hard. Eu tava vendo um... Falou, volta Backstreet Boy, pelo meu Deus. Everybody! Eu tava vendo um, em vez de dois, tornando um, tornando meio, né? Que é... Aí, duro de matar aí, pelo amor de Deus. Aí, meu pau desandou total, assim, sacou? O pau desse jeito, na camisinha, vem aqueles brinquedinhos que tu bota trigo dentro do balão. Parecia... Parecia... Era uma densidade que eu não sei explicar do teu pau. A densidade do mercúrio, né? Que é... Não é duro, mas não é mole. É um plasma. É um plasma, isso. É um pudim, né? É um pudim, isso. É aquele papelão molhado. Papelão molhado. O famoso pau flan, né? O flan. Flan boiando. Flan boiando. Isso, esse tipo de... Parecia... Ai, caralho, eu sei. Parecia uma moeba, né? Parecia. Uma moeba. Não é o teu momento. Parece bolacha champanhe no pavê, né? Assim. Ah, boa. Aí, assim... Só o pavê mesmo. Esse pau todo errado. Eu vi que não ia dar. Aí, eu tirei a cabezinha e falei pra ela assim. Olha, não dá pra transar, mas se eu grudar aqui, grudou. Pá! Homem-aranha, vai descendo, né? Virou um pegatazo, né? Pega. Aquelas mãozinhas? Pega a taza, mãozinha? Vocês lembram, né? Pega. Virou. Virou um pegatazo. Aí, cara, eu nunca tinha... Eu acho até que eu não tinha transado até esse dia. Hoje eu tinha transado uma vez. Então, tipo assim, imagina ter bolachado, né? Eu não tinha nem usado meu pau pra transar. Peraí, calma, calma. Tu falou, eu acho que eu tinha transado uma vez. Como é que é isso? É, eu não sei. Será que configura a trans? Não, aquela valeu, mas eu não tenho certeza se nessa época desse evento eu tinha que acabar de transar ou se eu tava quase transado na época da minha vida. Enfim. Mas eu tava velho aí, né? Eu tinha uns 19 e 20 aí. Aí, mano, aí o que eu fiz? Eu disse, pá, amoleceu? Eu disse, vou pedir pra Betina dá-lhe o... Dá-lhe o... Não é? O chupô show? Fazer a expressão. Gostei, gostei. Gostou? Dá um chupão show, né? E vai. Vou usar, vou usar. É, vou usar, vou usar. Aí, bota esse minhocão na tua boca. Tu gosta de babalú? Falei pra ela. Aí, babalú, lembra? Aí ela chegou. Só que ela falou assim... Quer machigar, gatinha? Quer machigar? Aí ela falou... Aparentemente não vai ter big big. Aí ela falou assim, não, eu não gosto, nunca chupei, não quero chupar porque eu tenho medo de escarrilhar meu mandíbula. Ela falou isso. Caralho. Era a bateria? Não, pera aí, pera aí. Não, de cair. Caralho, garoto, isso aí é dedicado, hein? Eu acho. Eu tava querendo tanto tempo assim, não? Eu acho que ela tinha um amigo ou uma história que ela escutou e ela era muito nova e ficou impressionada. Alguma amiga que chupou uma britadeira, chupou um cano de tigre. Tentou botar uma garrafa de peps na boca, desencarrilhou. Cano de tigre. Aí caiu um maxilar. E ela não tava segura de chupar, entendeu? E eu, pô... A menina chupou um pautão grande, meu, lado do boquete, e falou, a manco! Tubos e conexões, tigre. Aí, mano, ela começou... Ela não quis, ela não quis. Aí eu bem que... Mas eu não falei pra ela o que tinha rolado ainda, tá ligado? Eu tô meio que camuflando, assim. Eu falei, dá um chupar. Tava fingindo que tua pauta tava duro? Não, eu falei... Segurando assim, né? Não, não, eu gosto do chicote. Eu gosto de primeiro chicotear. Eu gosto. O cara dentro da camisinha, o cara botou toda uma tala. Eu vou na camisinha. Palito de picolé. Amarrei. Um barbante aqui, assim, aqueles fios de mágico. Segurando isso. Pode vir. Faldão, tá que nem aquele brinquedinho da praça que ela... Amarrei a corda nos dedos e fiz um fantoche com ele. Chocou. Não, cara, eu comecei a dar uma disfarçada, o chuponchou nela, daí eu falei, eu vou dar um chuponchou em mim. Que daí ela falou, bah, não vou dar o chuponchou. Daí eu, putz, não vai dar. Eu disse, eu vou tomar um banho junto. Tentei que há um tempo, né? Eu pensei, vou tomar um banho junto. Ela falou, não, não, mas se quiser ir. Eu disse, tá bom. Aí eu saí, mano, cortei esse clima todo, fui pro banheiro, fechei a porta, era uma porta meio jateada dessas de vidro, assim. Eu detesto esses banheiros. Uma merda, uma merda. Como é que tu caga no banheiro desse, tá ligado? Por que tava pensando nisso? Eu tenho um pouco de raiva, ainda mais quando já viu que o banheiro não tem porta, eu não sei o que as pessoas pensam, tá ligado? A gente não tem vontade de cagar quando vai transar, elas acham que o cu fecha, sei lá. O cara fala assim, não, você tem cinco horas. É? Cara, muita coisa acontece em cinco horas, entendeu? Pode descer a janta, pode ter... Ela pode soldar, dá peso. Alguma coisa tinha que comer, né? É. Aí, cara, eu cheguei, porque eu entrei no chuveiro, entrei no chuveiro, comecei a me molhar desesperado, assim, cara, nunca tinha participado dessas situações de sexo, né? O cara nem transou, já abroxou, já. É, isso. É, isso. Aí eu comecei a... Pô, já no pau, né? Pra ver se acorda, né? O piripaque do Charles, né? Acorda. E o meu pai já... O meu pai, ele tava mais ou menos, mas tava caído, assim. Ele tava assim, bem dormido, bem dormido. Tá hipnotizado. O Fábio Puentes tinha passado lá. É, eu dei uma cebola pra ele, ele achou que era maçã. Cara, comecei a bater uma punheta no banho, né? É, enganou. Aquela punheta triste. Aquela banheta. Aquela banheta. Aquela pra fazer fogo, sabe? Pra criar, sabe? Eu queria criar fogo do zero, assim. E aí, e não foi adiantando. O pau foi murchando mais. Aquela punheta triste que parece que o melhor amigo do filme morreu. Ele tá tipo... Levante, John! Não me deixe sozinho! Precisamos de você. É isso, é essa cena de guerra. E o pau do tipo... Eu estou vendo uma luz, Nando. Fale para minha mãe que eu amava ela. Aqui é tão bonito. Tem cheiro de jasmin. Era esse o clima. Aí eu comecei a dar uma bombada nele aqui, sentado no vaso. Comecei a ter deixado o chuveiro ligado. Parecia que eu tava mexendo com esse colchão inflável de acampamento. Mas tinha uns oito furos. Aí... Nada funcionava. O óleo não parava dentro, mano. Até enche. Mas tu para um segundo. Nossa, os furos muito grandes. Não dava pra encher pra fazer um cachorro, assim. Aí, cara, quando eu vi, eu tava batendo punheta de dois dedos. Porque meu pau tava muito mole. Tá ligado? E eu tentando fazer fogo do zero mesmo, assim, sabe? Porque o fogo no quarto tinha apagado já, sabe? Já tava frio, frio lá dentro. Aí, cara... Aí, cara... Aí a Betina tava assim... Saiu a fumaça. Eu cheguei no quarto e ela tava cantando Let It Go. Comecei a bater uma punheta triste, assim, com dois dedos. Pra aquecer ele. Aquele pau que tá zerado mesmo, assim, sabe? Pegar o rego chuveiro, ela é assim, dá choque. Puz, vem! Reage, McQueen! Estamos perdendo o egg! E aí... Aí eu sei, cara... Teve um momento, assim, que... Eu não fiz muito, assim. Eu comei, deu as mexidas. Me ajuda, hein, pau. Não vacina. Aí, gozei de pau mole. Do nada! Do nada! Do nada! E eu nunca tinha visto isso, que não tinha saído American Pie 1 em 1. Então eu não tinha noção que isso podia acontecer. Então eu tô com o pau mole... Aí tu falou assim... Já se foi o disco voador! Parecia... Não, eu descarreguei o 22, que eu tava... Perdi as balas. Aí tu olhou e falou... Meu Deus, meu pau tava desmaiado e ele tinha se afogado. Se afogado. Aí ele acordou de... Gritou pra ela... Vem, tu perdeu aqui, porra. Tu que tá babuleando aí, porra. O negócio tá... Caralho. O cara fica confuso. O pau vai amolecendo. Ele fala... Vai, mina, vou gozar. Tá molinho. Vem, vem. A hora é isso. A hora é isso. E ele, cara... Só não me diz. Cara, não... Vou esperar. Mas vai, vai, vai. Aí, cara... Aí ele, no que gozou, eu disse... Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque o meu único plano eu tinha perdido ali, né? Não tinha o plano B. Qual que é o plano B na situação dessa? É o tiro de ouro. Eu disse, meu tiro de ouro era pra matar o zumbi com o tiro do lobisomem, mano. Bala de prata foi... Tinha uma banheira, velho. Ainda dá pra se matar. Aí eu comecei a pensar nisso, sozinho no vaso. O Murilo quer conversar? Aí eu pensei assim, cara... Eu tô mal pra caralho, gente. Eu sei, eu sei. Tu tem umas histórias boas. Eu tô ligado que é triste. Aí, cara... Eu tô achando nem um pouco engraçado isso aqui pra mim. Isso aqui é muito sério. É muito real, né? É, eu tô... Eu não tô achando graça ser tão rindo aqui, mas não é legal, não. É, não é. Aí, eu sei que daí eu disse, eu vou ter que pensar num plano B agora. Daí eu comecei, o que eu vou falar? Eu falei, vou inventar uma desculpa qualquer, tá ligado? O plano dedo. É. E olha quem falou isso. Foi assim, não foi? O que que perdeu? Rominho... Rominho meteu, ela vai te... Tá olhando! Eu sei que eu cheguei, mano, daí o meu pau fracassado, mais ainda, assim, sabe, abatido. Volta o cão arrependido. Volta o cão com sua orelha tão baixa, o rosto moído e o rabo entre as patas. Eu cheguei no quarto, cheguei pra ela e disse, vou inventar uma desculpa. Daí eu dei a melhor desculpa. Eu disse, vou dar uma que eu não ponha a culpa nela, mas que eu tire a culpa de mim também. Olha, eu tomei o malconze de setembro ainda. Eu tomei o malconze de setembro ainda. A desculpa do cara, Deus escreve certo por linhas toques. Por linhas moles. Aí eu falei pra ela, ó, eu acho que você devia perder a verdade com alguém que você gosta. Soltei essa no ar. Porque, obviamente, meu pau te odeia. Sabe como é? Eu tava com muito tesão mesmo. Eu falei, olha só, acho que não vai rolar, não sei o que. Aí o que aconteceu? Eu começou a chorar, pra ajudar. Aí eu falei! É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Ele é um idiota. Ele é um idiota. No final! Meu Deus! Começou a chorar. É o homem que fracassa no último minuto. É esse homem. Aí... Começou. Esse é o significado desse homem. Começou a chorar e gostei. Acabou de gozar de palmolho. É isso. Começou a chorar e gostei. 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 ia ser ótimo esse final infelizmente não foi esse final quando tu tá aqui assim, na hora que tu olha pra ela ela porque aí que tá colocando um barco dentro de uma garrafa ela começou a chorar e falando de novo, que já tava treta na vida dela tinha o dado errado aí o que assim ela tem a buceta embolecedora ela tinha um pouco de azar aí eu cheguei com a Betina aí a gente foi embora, vestiu a roupa pegou o carro, foi pro McDonald's e aí é isso, foi o que eu pensei pra ver se espanca um pagaço é, e foi bom porque tinha muito a ver essa situação, meu pau mole com o McDonald's assim, porque tipo carne de minhoca não é bom pra comer aí aí foi isso basicamente ela foi pra casa, demorou mais uns dois anos pra perder a virgindade eu ainda fiquei sem transar com a minha namorada que até o final vai chamar a Carla e a gente não transou e foi isso fiquei saí a Betina ficou chateada nunca mais falamos tu quer um abraço? conversamos isso um tempo depois mas depois ficou de boa ela tava com a vida de boa e um dia ela apareceu na webcam pra mim foi isso basicamente que essa foi a minha história é muito triste é muito triste senhoras e senhores é muito triste você ter um pau com personalidade um pau depressivo ia ser chatona caralho cara é triste essa história porque assim também que acabou uma 10 minutos dessa história eu pensava em dar pra ti só pra resolver isso aí eu fiquei um tempão nessa toda vez que eu ia transar a primeira vez com as mina quando eu era mais novo eu ficava assim puta merda primeira vez de novo olha chicletão chicletão mas depois foi daí pra frente só comi chicleteira a mina começou a chupar meu pau fez uma bola acho que o título desse vídeo é como se fosse a primeira vez era isso acho que é isso aí essa foi a minha história isso aí mais aplaudos para a Nando Viana senhoras e senhores obrigado gente obrigado a gente vai deixar a gente deixa a gente deixa o nome o nome verdadeiro deixa ele Nando que manda acho que dá um pi na hora é na hora faz assim ó Betina mas eu nem entendi ele se esforçou tanto